Hello everyone, welcome! Bom, hoje nós vamos corrigir aqueles exercícios extras que eu passei pra vocês, ok? Que vocês tinham que imprimir, yes? Que na verdade vocês pegaram lá na London já impressas, ok? E quem não pegou, imprimisse em casa pra gente fazer, ok? Então, hoje nós vamos corrigir esses exercícios, ok? O primeiro que nós vamos corrigir é aquele que é a folhinha dos relógios, yes? Então, é aquela folhinha que tá escrito, what time is it? E tem oito reloginhos, ok? Esse exercício é bem fácil, né? São todos os horários, todos redondinhos, né? Cem minutos, né? Só a hora exata. E tá bem fácil, né, pessoal? Mesmo tendo só relógio de ponteiro, só tem um relógio digital, inclusive. Mas tá bem facinho, ok? Então, vamos lá pra corrigir. O number one já tá escrito, que ele fala it's seven o'clock. Tem o number two. Vocês colocaram o quê? Number two é it's nine o'clock. Yes? Good. O number three seria? Ten o'clock. Yes? Good. O number four é? Eight o'clock. Yes. Very good. O number five é o? One o'clock. Yes. O number six é? Eleven o'clock. Very good. O number seven é? O number seven é? Four o'clock. Yes? Good. E o number eight é o? Twelve o'clock. Esse twelve o'clock, vocês poderiam colocar de duas formas. Como a gente não sabe se é de dia ou de noite, que esses relógios estão mostrando pra gente, nós poderíamos colocar meio-dia ou meia-noite, né? Doze horas no relógio é ou meio-dia ou meia-noite. Yes? Good. Então, como é que é meio-dia e meia-noite em inglês? Meio-dia é? Mid-day. Yes? Good. E a meia-noite é? Mid-night. Ok? Good. Então, gente, sempre que a gente for escrever horário redondinho, assim, que não tem minutos, a gente vai escrever o'clock. Ok? Não pode esquecer do nosso o'clock. Ok? Good. E pra gente saber se é de manhã ou de tarde ou de noite, o que a gente coloca? De manhã é? A. M. Yes? E de noite nós colocamos P. M. Good? Lembram disso? Yes? Very good. Bom, o nosso próximo exercício é esse aqui. Lembram desse exercício? Que era sobre nossa rotina. Yes? Good. Então, algumas pessoas vieram me perguntar como é que fazia esse exercício que não estava entendendo. É muito simples, pessoal. Nós vamos pegar, nós temos alguns quadradinhos aqui em branco, né? Que eu já completei com as respostas. E nós temos alguns exemplos que já estão preenchidos. Tipo aqui, brush my teeth, ou aqui, read a newspaper. Ok? Esses quadradinhos são todos das coisas que a gente já viu, que era de falar sobre hábitos. Lembram disso? Que era wake up, go to bed, have breakfast, have lunch. Yes? Good. A gente viu isso na unidade 2, lembram? Bom, então, nesse quadradinho que é o primeiro aqui, nós temos o bonequinho de palito acordando, né? Que está aqui o despertador dele. E nós temos aqui escrito five o'clock. Então, olha isso, gente. Eu fiquei muito chocada. A pessoa acorda às cinco horas da manhã. Então, ele é get up, ok? Ele levanta da cama. Então, o primeiro quadradinho vai estar escrito get up, ok? O segundo quadradinho, nós temos aqui o nosso bonequinho tomando um banho. Vocês lembram como é tomar banho em inglês? Seria have a shower. Yes? Good. Então, aqui no segundo quadradinho que ele está tomando banho é o nosso have a shower, ok? O nosso segundo quadradinho, o nosso bonequinho de palito, ele está comendo na mesa, né? Aqui está escrito six o'clock. Então, seria que ele acabou de tomar banho, ele acabou de acordar, então se ele está comendo, ele está comendo o quê? O café da manhã. Yes? Então, café da manhã em inglês é breakfast, right? Lembram disso? Então, o terceiro quadradinho vai estar escrito have a breakfast, ok? Fácil, né? O nosso quarto quadradinho é um pouco confuso, né? Que está seven o'clock, two o'clock. Então, é das sete da manhã às duas da tarde. E ele está indo para a escola, ok? Parece... está um pouco confuso esse desenho mesmo, ok? Mas ele vai para a escola, então é go to school. Está aqui, beleza? Yes? Na próxima fileira que nós temos aqui, two forty-five, duas e quarenta e cinco. Ele está comendo, né? Então, depois que ele comeu o café da manhã, depois que ele foi para a escola, ele está comendo de novo, então seria o quê? Lunch, lembra? O nosso almoço, então have lunch. Então, nesse quadradinho aqui, é o have lunch, ok? Good. Aqui no three thirty, que é o próximo quadradinho nosso, ele está meio que estudando, está escrevendo algumas coisas, está com o livro aberto. Yes? Então, seria do my homework. Nesse quadradinho, gente, ele está errado, porque falta um quadradinho para o K de homework, ok? Mas é do my homework, ok? Eu coloquei o K aqui embaixo porque não tinha mais um quadradinho sobrando para escrever a palavra homework. Mas é homework mesmo, tá pessoal? É isso aí. Aí, depois, às cinco horas, five o'clock, depois que ele fez a lição dele, depois que ele almoçou, ele está jogando basquete, né? Jogar basquete em inglês é play basketball, ok? Então, aqui nesse quadradinho, que ele está jogando basquete, vai estar escrito play basketball, ok? Good. No próximo, seven o'clock, que é às sete horas da noite, ele está vendo televisão. Então, ver TV seria, em inglês, watch TV, yes? Então, nesse quadradinho aqui, que ele está assistindo TV, é watch TV, ok? Good? Yes. Depois, no outro, no outro, seven o'clock, ele pode ou ver televisão ou pode ler um jornal. A gente não aprendeu como é que é jornal nessa unidade, mas aqui ele já tem escrito para a gente como é que é. Então, é read a newspaper, ler um jornal. Newspaper, em inglês, é jornal, ok? Então, está aqui, read a newspaper, que ele já está escrito. Daí, no próximo, eight thirty, que é às oito e meia, ele está comendo de novo. O que será que a gente come às oito e meia da noite? Seria a nossa refeição? Nosso dinner, yes? Então, jantar, nosso dinner. Então, nesse quadradinho é have dinner. Ok? Have dinner. Good. Daí, no próximo quadradinho, que também ele já preencheu para a gente, está escrito brush my teeth. Brush my teeth seria o quê? Escovar os nossos dentes, ok? Brush, que é escovar my teeth. Meus dentes, ok? Então, e depois, no último quadradinho, ele está indo dormir às dez e meia, ten thirty, ok? O último quadradinho, então, seria go to bed. Yes? Ok? Então, nós temos esses quadradinhos detalhando a rotina dessa pessoa, desse bonequinho de palito, ok? Então, o quadradinho número um é get up, no próximo have a shower, no próximo have breakfast, no próximo go to school, o próximo have lunch, o próximo do my homework, o próximo play basketball, o próximo watch TV, o próximo read a newspaper, o próximo have dinner, o próximo brush my teeth, e o último go to bed, ok? Simples, né, gente? Era só os desenhos que estavam um pouquinho, um pouquinho meio confusos, ok? Agora, nessa number two, que está aqui, nós vamos completar o texto com os quadradinhos daqui de cima, com a rotina dessa pessoa, ok? Então, ele começa falando, hi, my name is Carlos, I'm thirteen years old and I'm a student. Every, sorry, every day I, que que seria o primeiro? A gente vai seguindo a ordem desses quadradinhos aqui, ok? Então, a primeira fileira seria esse aqui, então, every day I get up at five o'clock. Then, I, qual que é o segundo quadradinho? Have a shower, yes? Daí, depois, at six o'clock, I, qual é o próximo quadradinho? Que é esse aqui, have breakfast, ok? With my parents and my sister. O próximo quadradinho, I go to school, yes? From seven to two o'clock, né? Porque aqui está escrito, das sete às duas. Então, ele está pedindo para a gente completar com o horário, ok? Então, ele fala que ele vai para a escola das sete às duas da tarde, ok? Então, from seven to two o'clock, aqui, yes? Vocês vão completar com two o'clock. At two forty-five, I, seria o quê? Have lunch, yes? Daí, depois, I do my homework, ok? In the afternoon, from three thirty to five o'clock. At five, I play basketball with my friend, Louise. Nós já estamos aqui no quadradinho do basquete, ok? O próximo quadradinho, seria? Watch TV, yes? Então, depois, at seven o'clock, I watch TV with my family or read a newspaper. Depois do read a newspaper, qual que é o quadradinho? Have dinner, yes? So, I have dinner at eight thirty with all my family. My mother, my father, my two brothers and my sisters. And my sister, sorry, só tem uma. After that, I... Só faltam dois quadradinhos, então. After that, I brush my teeth, ok? And finally, I go to bed, ok, pessoal? Então, vocês tinham que completar esse texto aqui com todas as atividades desses quadradinhos aqui, ok? Todos eles estão na ordem. Então, o primeiro que está em branco é get up, depois have a shower, depois have breakfast, depois go to school, ok? Então, vocês vão completar esse texto com tudo que está escrito aqui nesses quadradinhos, beleza? É bem fácil, né, pessoal? Não tem como errar. Daí, no próximo, nós tínhamos um caça-palavras e uns espacinhos em branco para a gente completar, ok? Yes? Good. Então, o primeiro, que é a primeira figura aqui, que é um menino, não sei se é um menino, mas é uma pessoa um pouco assustada, né? Acordando, ok? Como é que é acordar em inglês? Wake up, que está escrito aqui nessa caixa, ok? Então, wake up. E o próximo, que é get up. Lembra que eu expliquei que tinha uma diferença entre get up e wake up? Wake up é você acordar, ok? Você abriu o olho depois que você acabou de dormir. Então, wake up. Depois, para você levantar da cama, é get up, ok? Então, primeiro você acorda e depois você levanta. Então, wake up, get up, ok? Então, esses dois primeiros aqui. O primeiro é wake up, o segundo é get up. Depois, nós temos o clean my teeth, ok? No outro exercício, que era esse aqui, ele fala brush my teeth. E esse aqui, ele fala clean my teeth, ok? Qual é a diferença entre os dois? Brush é você escovar. Clean é você limpar. Os dois estão certos, ok? Não tem uma... nenhum dos dois está errado, assim. Então, você pode dizer tanto clean my teeth como brush my teeth, ok? Os dois estão certos. Então, aqui no terceiro quadradinho é clean my teeth. O próximo, que é o quarto quadradinho, é o have a shower, ok? Good. O próximo, get dressed. Eu não sei se vocês, se a gente viu isso nessa unidade, mas get dressed é você se vestir, ok? Então, a pessoa está se vestindo para, sei lá, ir para a escola, ir para o trabalho, ok? Então, esse quadradinho aqui é o get dressed. O próximo, que tem um café, tem pão, ok? Seria o nosso have breakfast, ok? Que é o nosso café da manhã. O próximo, que ele está, sei lá, ajudando o tchau, né, para a família dele com a mochila, é o nosso go to school, ok? O nosso próximo é o nosso have lunch, ok? Lunch, vocês lembram que era almoço. Yes? Good. O nosso próximo aqui, que ele está estudando, ele está fazendo a lição, então é do my homework, ok? E o próximo, play computer games, então ele está jogando jogos de computador, play computer games, ok? O próximo é read a book. Read a book, nós também não vimos nessa unidade, Mas é uma das coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia também, que é ler um livro, ok? Read, é ler. A book, um livro, ok? Good. E o último quadradinho é go to bed, ok? Que é você ir para a cama para dormir, right? Então, gente, na última parte desse exercício era o nosso caça-palavras, ok? Esse caça-palavras é um pouquinho chato, porque ele tem palavras de trás para frente, tem palavras na vertical de trás para frente, então ele é um pouquinho difícil, ok? Mas vamos lá, vamos fazer junto. Vamos começar com wake up. Vamos começar na ordem aqui, nosso wake up. Ele vai estar, esse é facinho, ok? Ele vai estar bem aqui, ó. Wake up. Ele não está de trás para frente, ele está na ordem correta e está na horizontal, ok? Esse é o wake up. Depois nós temos o nosso get up, que também é fácil, ok? Ele está na vertical, mas ele está na ordem correta, ok? Então, ele está aqui, ó. Nosso get up. Bem aqui no cantinho, ok? Get up. Esse é o nosso palavra. A próxima, clean my teeth, essa está na horizontal e de trás para frente. Ela vai estar bem aqui, ó. Ok? Clean my teeth, ok? Essa é a nossa palavra, ok? Clean my teeth. Depois nós temos o have a shower. Onde está o nosso have a shower? Ela está na ordem correta, só que ela vai estar na vertical. Então, ela está aqui, ó. Have a shower, ok? Yes? Good. Então, depois nós temos o nosso get dressed. O nosso get dressed, que está aqui, né? É o próximo. Get dressed. Ele vai estar na vertical, que é de cima, né? E ele vai estar de trás para frente, ok? Então, ele vai estar aqui, ó. Get dressed, ok? Ele está na vertical e de trás para frente, ok? O próximo é o nosso have breakfast. O have breakfast é bem fácil, porque ele está na horizontal e ele está na ordem certa. Ele está bem aqui, gente. Ok? Have breakfast. Yes? Fácil, né? Esse é bem fácil. Daí, depois nós temos o nosso go to school. Go to school também é bem fácil, porque ele também está na horizontal. E está na ordem certa. Então, o nosso go to school, ele vai estar aqui. Ok? Aqui está o nosso go to school, beleza? Depois, o próximo, o nosso have lunch, ok? O have lunch, ele está com a ordem trocada. Ele está de trás para frente. E ele vai estar na horizontal. Então, ele vai estar aqui, gente. Ok? Have lunch. Ele vai estar bem aqui embaixo. Ok? Depois, nós temos o do homework. O do homework, ele vai estar... É do my homework, ok? O homework, ele vai estar de trás para frente também, na horizontal. Ele vai estar bem aqui, ó. Sorry. O homework vai estar aqui, gente. Ok? Good? Depois, nós temos play computer games, que ele é bem longo, né? Ele também vai estar de trás para frente e vai estar aqui embaixo, na horizontal. Ok? Ele é esse compridão aqui. Yes? Play computer games. Só que ele está de trás para frente. Ok, pessoal? Depois, nós temos read a book, que vai estar... Onde é que está o nosso read a book? Ele também vai estar na ordem errada, ok? Ele vai estar de trás para frente e vai estar na diagonal, bem aqui, tá? Read a book. Ok? E o nosso último, que é o go to bed. O nosso go to bed também vai estar de trás para frente. A grande maioria dessas palavras, todas vão estar de trás para frente, ok? E vai estar aqui, gente. Ok? Se vocês quiserem dar uma pausa agora, no vídeo, para vocês verem onde estão todas essas palavrinhas aqui que eu marquei, ok? E para vocês fazerem. Beleza, pessoal? Então, esses são todos os nossos três exercícios que eu mandei para vocês fazerem na casa de vocês, ok? Espero que tenha sido bem fácil. Esses exercícios são bem facinhos, né? A única coisa que eu achei um pouco mais difícil de fazer foi o caça-palavras mesmo, porque eu sou péssima em achar a palavra de trás para frente. Mas elas estão todas aí, ok? Então, por hoje é só. Só a correção de exercícios, ok? Não teve nada do book, do nosso book for, ok? Então, por hoje é só. Nos vemos na próxima aula. Bye, bye!